Pichal.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. O cara já estava tudo furado, tinha um cara consertando. Cheguei lá, coloquei o barril do lado do cara e tirei. Eu vi Jesus na hora, mas ficou tudo branco. Se a gente chegar perto, um pode jogar para a água e tentar entrar lá dentro sem ninguém ver e baixar nada. E jogar, é. Pode ser, eu posso tentar fazer. Os caras estão regando, cara. Pô, quando a gente encontra os caras, olha a treta, os caras vazam. Quando um cara está sozinho, vêm todos para cima. Agora que o cara está em grupo, ninguém quer vir. Eu podia tentar dar alguma coisa também. Umas tábulas, umas menores. Eles estamos chegando perto, a gente está chegando perto. Vou mudar um pouco a vela para ver se a gente consegue pegar a velocidade. Posso tentar, vou passar as vezes. Olha, estão virando, estão pegando para a esquerda. Se eles forem espertos, eles dão meia volta, vão ficar a favor do vento contra a gente. Estão dando a volta, estou dando a volta, estou dando a volta, estou dando a volta. Não estou vendo nada, cara. Como é que ele está indo, Ed? Está dando a volta de vez? Estão dando a volta de vez. Olha, cuidado, é esta ilha que tem os... Escoletos, cara, os que atiram. Eles vão apanhar. Vira para a esquerda. Eles vão apanhar. E a gente também. Vai virando, vai virando. Pega a esquerda, só pega a esquerda. Para a tua esquerda. Já vou virar as velas para a esquerda também. Esquerda, esquerda. Estou à esquerda, cara. Estou full. Como é que está o vento? Vira as velas para a esquerda. Para ajudar. Vira. Corra. Bando de arregão, velho. Piratas do domingo esse aí, cara. É. Não, ao contrário de cá. Ao contrário. O poder da matemática. Olha, acertaste? Não. Mais para a esquerda só. Calma, calma. Estou querendo interceptar ele. Está certo, está certo, está certo. Ajustando as velas. Vamos atirando, vamos atirando. Vai, vai, vai. Fogo. Estou virando, estou virando. Ai, joga para a esquerda só. Aqui é nóis. Atira embaixo, cara. Eita, crucho. Até travou o jogo. Não, 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 não. Estou indo lá. Ei, me ajuda aí, cara. Estou levando o barco. Sobe no barco deles. Estou indo atrás. Ah, está no nosso barco. Derrubou. Está no nosso barco. Está no nosso barco. Derrubou? Derrubou. Morreu. Morreu. Morreu todo mundo, cara. Morreu deles. Estou em quatro, a gente está em três. Eu soltei do barco mais um sangue e ficamos na água. Pega o barco deles. Não dá, cara. Eles vazaram. Não dá, eu vou nascer dentro do barco enquanto o barco... Eu soltei a âncora do nosso, soltei a âncora do nosso. O barco está afundando, cara. Corre, corre. Estou indo, estou indo. Nossa, o cara está lá no barco. Ele me matou, hein. Ele está no barco, cara. Tá, já vi. Morreu. Esvazia o barco, esvazia o barco. Estou procurando o buraco, estou procurando o buraco. Vai esvaziando. Tem três aqui, cara. Passou por cima do barco. Já era. Já era o barco? Já era, a gente... Já era, já era. A gente pega a sereia. Mas sereia vai assaltar a gente longe, cara. Não. Asa regão, cara. Quando eles viam essa... E os baús vão... Os baús vão ficar aqui. Também não estou. Vamos voltar, não. Vamos lá, vamos lá. Bater. Nossa velha, aquela trombada que deu no barco. Ele acabou com o barco, mas... Olha o tubarão aí, atrás de ti. Deu ruim. No começo deu bom, depois deu ruim. Porra. Porra. Eles arregaram a treta no começo, mas depois deu bom pra eles. Porra, pulou todo mundo na água, cara. Era pra ter ficado. Era pra ter estourado o barco deles. Oh, está aqui um barco novo, cara. Bora atrás deles. Pior que eles devem estar perto, né? Mas a gente estava aonde, mais ou menos? Normalmente... Perto da ilha do... Dos coletes. Há aquela que atira. Nossa, a gente está longe de onde estava, cara. Não, não, não. É, gente. Pai, serve. Não tem ninguém, cara. Raramente encontro alguém. Olha lá, nossa frente, nossa frente, nossa frente, nossa frente. Solta, 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 solta. Volta aí. Solta as velas. Quais velas? Tem que ser na âncora. Na nossa frente, ele está? Na nossa frente, na nossa frente. Preciso de banana, cara. Não tem mais banana nenhuma. Onde que tem as bananas da porcaria? Não tem mais nada. Não tem mais nada. No segundo andar, ó. Vou carregar os velhos. Vai para lá das bananas, cara. Está aí no barril, ao pé das tábuas, ó. Do lado da bebida. Do lado da bebida. Do lado da bebida. Caramba, essas velas não deixam ver nada. É por isso que tem que colocar assim, ó. Esse está na nossa frente ainda, hein. Está na nossa frente ainda. Estão longe? Estão perto? Estão, estão. Estão, está perto até. É, um pouquinho para a esquerda. Vou virar a vela para ver se não ajuda alguma coisa. Vira as velas para a direita. Isso. Está contra o vento. É, mas acho que anda para a direita. Eu acho que vai, vai não. Entrou um cara aí. Estão arregando de novo? Estão andando para lá. Estão indo para lá. Para a direita. A direita só tem que pegar, passar essa ilha aí. E virar para a direita. Acho que aí as velas pegam. É, a gente dá a volta por essa... Não, vou dar a volta pela direita da ilha, cara. Isso. É, os caras também devem ter ficado com o barco um bocado... A gente foi direito aos caras. Não, a gente ferrou com o barco dele. Explodi lá dentro. O problema foi que você explorou tudo junto. Quando eu fui ver, eu fiquei sozinho aí de cima com o cara do meu thread. Carregar a... As armas. Munição. Ó. Eles estão na nossa frente. Estão indo para a tempestade esses, Manuco. Pegar eles da tempestade também. Contra o vento fundo, velho. Sete bananas, show. Olha aqui, um outro posto. Não há vento, não há nada. Bora atrás desses malucos, cara. Mas calma que esse mar não tem como. É louco, hein? Não consigo olhar de boa para a luneta. Aí, eles estão ferrados porque na tempestade o barco deles vai começar a furar. Vai para a esquerda. Está a ser desviado a tempestade. Eles podem estar querendo dar a volta na ilha também. Ué, eles sabem que não dá para desviar da gente que a gente alcança, né? Se eles não der a volta completa ali, cara. Apaga as luzes, apaga as luzes. Apaga a luz de trás de vocês. Espera aí, estou pilotando aqui. Opa, foi para a direita, foi para a direita. Foi para a direita. Ele voltou para a tempestade, é? Ah, regão, cara. Que regão, velho. Ah, esse aí é o zemoitinho aí, ó. Esquipim, cara. Ih, se fudeu. Cara, eles estão na tempestade e estão fodidos, cara. Porque o nosso barco é zerado e o deles não. Vamos atrás, vamos fora. As velas estão mais ou menos pegando vento. Vento. Ah, rapaz. Carregando assim não dá, né, velho. O que é que os caras estão fazendo? Fugindo da gente, né, cara. Entrando na tempestade para evitar a gente. Meu Deus, que cocô, velho. Acho que está quase parado, velho. Paramos, cara. Os caras forçaram tanto que começaram a ir tendo contra o vento troposo, velho. Isso é louco. A gente podia ir cortar para a direita agora, para apanhar o vento. Estão menos de lado. Cortar caminhos direto a eles. Seguirem essa perna. Podem ir ver mais. Estão lá no meio, velho. Eles pegaram foi a direção do vento para fugir mais rápido. Foi nada. É porque lá não tem visão mesmo deles, não. Já começou a ter tempestade lá, já. O cara quer fugir, não quer saber a... Vai lá atrás, cara. Vai. Eu vi mais um... Já não consigo nem ver mais. Estão lá no meio da tempestade. Estão tentando chutar mais ou menos a direção deles, cara. Eles estão um pouquinho mais para a esquerda, mas vai para a direita aí. Já está melhorando o vento. O vento já mudou, já. Já. Agora vai. Acho que é por isso que eles pegaram. Meu amigo. O cara fica com água guardada dentro. Já estou tirando a água do baixo, já. Não, mas dessa vez o nosso barco é de boa, cara. Não, mas dessa vez o nosso barco é de boa, cara. É eles que estão fodidos, que tem um cheio de buracos. Os caras entraram na tempestade para despistar, gente. O pirata, cara. O pirata é nem assim. Corajoso. Corajoso, corajoso. O pirata é mais quente. Caraca, tu viu essa ilha do lado? Caraca, o pirata. Eita, pô, tinha uma ilha ali, véi. Que? Tem buraco no barco como? a triboada a triboada tem uma coisa que vai virar tem tubões que caem em cima do caem em cima da gente nossa, outra vez tem que jogar um pouco para a esquerda ali, estou à esquerda aí, está bom isso, está na nossa frente está um pouco para a nossa direita o barco está carregado? está na nossa frente é a nossa esquerda é a nossa esquerda prepara, prepara só joga para a direita um pouco só vai, só vai, só vai, só vai eu não consigo atirar ainda não consigo atirar ainda vai vou atirar aí 3, 2, 1, tirei pegar mais a gente de costa pegar mais a gente de costa que delícia, cara o cara entrou só para parar o barco ele já cagou o barco ah, o vento, o vento, o vento galera, vamos mudar o vento cadê? mudar o vento, como é que o fraco? para a esquerda, para a esquerda tudo para a esquerda Sam, vai seguindo aí estou seguindo, estou seguindo velas para a esquerda, velas para a esquerda ae, porra, toda a velocidade falta mais uma vela não estou mais vendo eles não, cara continua, continua nossa frente, nossa esquerda nossa esquerda nossa frente e esquerda nossa frente e esquerda e caramba, o vento mudou está contra agora, que merda é, agora os caras vão virar isso aí, eles estão indo para a esquerda para pegar o vento eles estão indo para a esquerda para pegar o vento faz o vento estou indo, estou indo estou indo está acabando de cagão, velho é, que cagão, caramba, velho estou montado para a tempestade, é isso mesmo? matar o piloto é, tentar matar o capitão o piloto do avião é, uai olha essa bala parece bala de frente, velho faz uma curva porra, para para tretar o seu cagão eles estão na nossa frente parece para a esquerda eles estão estão voltando para a tempestade, é? ah, não eles estão retos aí para a nossa frente para a tempestade por enquanto não tem outro barco pequeno chegando nele não, não é outro barco olha a pedra da nossa frente é outro barco, é outro barco nossa senhora aproveita galera, vamos prepara cadê a munição? preciso carregar minha arma preta olha o cara crujoso um barquinho pequeno, cara se prepara para atirar, hein? olha, para a direita, Sam para a direita, Sam estou indo, cara estou indo estou preparado aqui, hein? já estou no bagulho aqui, já estou no canhão cara, se eu levantasse um pouquinho a vela do meio eu consigo enxergar eles, cara assim não estou enxergando porra nenhuma estoura para a esquerda, porra para a esquerda foi para a esquerda, foi para a esquerda cara, levanta um pouquinho a vela do meio, cara por favor vou levantar, vou levantar vou nem atacar o pequeno não, vou focar o grande tá bom? mais um pouquinho o pequeno deu meia volta oi, estão atacando o pequeno covardes, covardes eles estão atacando o pequeno relaxa, relaxa a vela a vela está para o rumo certo vamos pegar a velocidade agora, hein? olha, vou atirar no pequeno, coitado não afundaram afundaram o pequeno afundou não, afundou não pra que? gasta a bala não, cara gasta a bala não os caras tem que gastar bala no grandão lá, vei está muito longe também não dá tem outro cara arruma as velas arruma as velas olha o outro lá atrás ai, vai rolar treta como, cara arruma as velas, galera as velas como é que está o vento? estou vendo, estou vendo para frente, para frente para frente ou para trás? é para frente não oi isso baixo para a direita fica mais ou menos no meio não beleza eles estão com as velas erradas, cara ai ai, ai, para a esquerda um pouquinho para a esquerda já era, está tudo certo é nois finalmente um pouco de ação, cara estamos chegando, estamos chegando outro barco lá do outro lado vamos buscar esse cara ai vamos cercar esse cara ai a gente já estava nele faz tempo vamos cercar esse cara ai quem acertou o barco dele? o cara do outro lado ali, da esquerda ali mas não, atira no meio, cara do meio, oh, o meio calma, calma, calma vai indo, vai indo vai indo, calma vai indo nossa, a gente vai pegar ele vai, 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 vamos cercar fogooo 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 já era treiboi caraca, que batalha velho fecha tudo ativa, gente ativa, gente ativa fecha tudo fecha tudo vai bater, vai bater vai bater fecha todo mundo eles estão vindo, eles estão vindo que 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 eu não que treta que treta que treta oh, meu Deus, eu estou morto subiu, subiu, eu acho que subiu um oh, nós estamos subindo, nós vamos subindo afundaram, afundaram afundaram eles vão subir, eles vão subir eles vão subir, eles vão subir para o barco, para o nosso barco o nosso barco, para ele vou parar, vou parar, vou parar afundamos tudo afundamos tudo, cara eles vão vir, eles vão vir agora, hein socorro arruma o barco, arruma o barco, galera o barco, o barco me mataram, me mataram, me mataram estão tentando subir caraca, que bagunça estou arrumando o barco, estou arrumando o barco ajuda, não deixa eles subirem no nosso barco estou reparando, estou reparando tem uma tuba, eu peguei Deus tem uma caraca, cara estou reparando, estou reparando estou reparando eu joguei tudo para lá, cara ajuda, ajuda ajuda, ajuda está chegando estamos mortos aqui, rapaz espera aí, estou chegando aí tem coisa que eu não consigo, nosso barco vai entrar estou chegando, estou chegando estou chegando, estou chegando já era o barco? afundou, afundou tem um cara aqui, tem um cara aqui cara, achei assim tão rápido pega esse bob aí ai, está cheio de tubarão, cara morreu, morreu morreu, morreu está cheio de tubarão, vai morrer todo mundo corre para a sereia, corre para a sereia matei, matei, matei matei, matei tem um outro atrás de um desto eu dei para a sereia cadê a sereia? aqui, aqui do meu lado cara, que batalha épica não, cara não, cara tá cheio de tubarão ai, que é isso, cara essa foi foda, hein estou no barco já vai que a gente vai nascer aí é só tubarão aqui que é isso, cara vou nascer ainda tem uma porrada, uns seis tubarões no meio de sítio, cara está tudo morto aqui, os tubarões quando alguém morre os tubarões aparecem aí por perto muito bom ficou correndo, correndo, correndo tomou, cara pelo menos a gente foi os últimos a morrer é a gente tem que cuidar a gente tem que parar de cuidar do barco a gente foi resolver os restantes eu não sabia que eles estavam afundando já cara quantos barcos aí a brigar tudo igual para igual só sobrou o pequeno, né? só sobrou o pequeno, né? tempestade tem que sair tem que sair, cara 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 cara, a gente pensa que entrou meio de peneira velho ai, eu joguei tudo para cima, cara não quis nem saber cara cara, o cara ficou cheio de buraco bora sair? olha olha, mas é ver se tem alguma coisa nessa ilha que vazar munição bora sair como? é melhor deixar passar deixar passar a testagem tem tubarão aqui, cuidado é preciso que nasce bananas e coisas que estiverem aqui na praia que a gente já não deve ter nada vai vender, vai vender o barco está cheio de água o barco está cheio de água tem aqui madeira que loucura que loucura cara esse ai foi épico imagina 4 ou 5 barcos assim no mesmo tempo caraca, cara o cara fugindo, fugindo ficou preso no meio do sanduíche, cara falei não, eu vou jogar para cima do outro barco e quer que... mais balas de canhão mais bananas ainda tenho aqui mais algumas coisas estou indo ai pegar também estou indo ai pegar também outro lado em cima do barco no verão cara né e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí